As mocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Foi na casa da morena Bebi água pra beber Foi na casa da morena Bebi água pra beber Não é sede, não é nada, moreninha Vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada, moreninha Vim aqui só pra te ver Embora seu pai não queira Que eu me case com você Embora seu pai não queira Que eu me case com você Depois de nós casados, moreninha Ele vai nos compreender Depois de nós casados, moreninha Ele vai nos compreender E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Vou buscar aquela linda moreninha Para eu viver em paz Vou buscar aquela linda moreninha Para eu viver em paz Eu eerio coisas Não é o sol já vai entrando Não é o sol já vai ver E euer o sol já vai ou nar em paz Obrigado.